E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mas é rapaz, estamos aqui no Hangry Shark hoje Com esse monstrão eu vou fazer uma brincadeira aqui Sensacional, que eu não fiz ainda com ele, tá rapaziada? Então, conto com o apoio de vocês, botando o like e se inscrevendo no canal, tá? E outra coisa muito importante aqui, antes da gente começar Tubarão está com o canal novo, todo mundo sabe que Tubarão é zoeira Galera tá aqui com o Tubarão aqui, gosta do Tubarão Rapaziada, o nome do canal é Tubarão Zoeira É isso mesmo rapaziada Primeiro link na descrição, se você curte Roblox Vai lá rapaziada, vai lá, porque rapaziada Só tem vídeo de Roblox lá, beleza? Conto com o seu apoio aí, ó Mas chega junto, botando o like, se inscrevendo no canal E assistindo o vídeo até o final e compartilhando pra geral Pra quê? Pra aquele canal bombar igual esse aqui, beleza? Conto muito com apoio de vocês aí, rapaziada E vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo aqui Porque vou usar ele aqui, vou aqui em mascote Olha o que eu vou fazer, galera, olha o que eu vou fazer E o jogo aqui pra mim tá bugado Não, não é mascote não, é aqui, ó galera, ó O jogo pra mim tá bugado Vou mostrar pra vocês por que que o jogo pra mim tá bugado, ó Cadê, 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 cadê Aqui, ó Mascote gigante Cara, imagina Os mascotes gigantes com esse monstro Mas só que, cara, nunca sai disso daqui, cara Ó, ó Não dá pra comprar Ah, tá Clicando ali, nunca mais salta essas 18 horas, cara Sempre tem todo dia Mas então, Tubarão Ostentação Vai gastar 10 dinhinhas, tem 78 Todo dia eu ganho, mas aí E outra coisa A hora que faltar Eu vou pegar e vou gastar o dinheiro no jogo Por quê? Eu uso o Kawai, rapaziada Compra, compra Isso Galera Vamos pro jogo aqui Tá equipado aqui, ó Beleza Tá maneiro O que que eu vou fazer aqui, rapaziada Eu vou no... No mapa gelado, galera Eu vou no mapa gelado Beleza Show de bola Então é isso daí que eu tava falando Tubarão Ostentação, rapaziada Eu uso o Kawai, galera Eu uso o Kawai, entendeu Então é essa parada aí O Kawai sempre tenta um trocadinho aí De assistir vídeo, tá, rapaziada De indicar amigos Beleza Vocês mesmo ajudam o Tubarão, tá, rapaziada Vocês ajudam o Tubarão demais A gente tem que pegar essas fichinhas aqui Pra completar a missão É isso, né, rapaziada Então o que vocês vão fazer aí Vocês vão no primeiro link No segundo link, né Com o primeiro do meu canal novo Vocês vão no segundo link da descrição, rapaziada E... Baixa o Kawai, beleza Baixando o Kawai através do meu link Vocês já vão tá ganhando dinheiro, tá Mas tem que fazer o registro Com a conta de vocês, beleza Tem que fazer o registro bonitinho aí Gostosinho Tá, vocês fazem o registro de vocês aí E... Vai na carteira de vocês No perfil principal de vocês Aliás, tão grandão, mano Tão grandão Vai no perfil principal de vocês, rapaziada Aí o que vocês vão fazer Colocar o código de referência Colocou meu código Já ganha 12 reais Isso aí Aí você indicou Uma única pessoa Pega o seu pai Seu primo Seu irmão Quem for Colocar o seu código Vocês vão ganhar até 100 reais, galera Como vocês vão ganhar 100 reais? Tem que fazer Eles assistirem Os vídeos Todo dia 5 minutinhos de vídeo No Kawai Por 10 dias Aí É certeza, galera É certeza Vocês ganharem dinheiro Beleza? Vamos que vamos aqui, rapaziada Vamos pegando tudo Sem direito Ih, moleque Aí sim, carota Aí sim Aqui tomando Nesse mapa aqui Que é cavernoso, hein, rapaziada Esse mapa aqui Das... Das pérola aqui Das gemas Já tem uma gemazinha ali, hein Já posso morrer Não É... Quando tu morre São três, né, rapaziada Quando tu morre São três Aí sim, rapaziada Beleza, show de bola Vamos ver aqui, ó Pega todo mundo, rapaziada Pega todo mundo aí Ih, 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 ih Aí sim, molecada Aí sim, ó Já ativei de novo, galera Já ativei de novo Eu ativo mesmo Por quê? O bicho é do mal, cara O bicho aqui É de outro planeta Ficou pequenininho aqui Ele, né Ficou pequenininho, né, rapaziada Ó Tá maneiro Vambora Isso aí, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Vai Vai que vai Opa, opa, opa Subiu Vamos lá, rapaziada Ih, ih, ih Explode, tudo Explode aqui Vamos explodir aqui perto Isso, que aí que já Que a gente já deixa sem ali Tá, rapaziada Já deixa sem ali Tá maneiro, beleza Pega tudo aí Ih, ih, garotinho Bom Cara, não peguei o tubarão branco não, rapaziada Ficou difícil de pegar ele, né Esse setor aqui é da hora, né, galera Esse setor aqui é da hora Aqui, ó É gema, cara É gema, é pérola Quero tudo bem direito aqui, ó Explode aí, ó Não pode ficar muito tempo com ele Que ele fica cansado, galera Ele fica pesado Cara, olha o remascote Tamanho da baleia, galera O remascote do tamanho da baleia Sem ideia de que que é isso, moleque E parece que Com o remascote gigante Ele ficou pequenininho, né, galera Olha isso Olha isso Meio que ficou com o remascote de zoom, né, rapaziada Tá doido Ficou maneiro Gostei assim Gostei assim Porque dá pra você ver melhor aqui, cara Sei lá Às vezes ele fica muito grande na tela Explode, explode É Às vezes ele fica muito grande na tela E fica zoadão, ó Letra G aqui, rapaziada Letra G aqui, ó Boa Isso, garoto Isso aí, ó Vamos, vamos lá, rapaziadinha Pega tudo Pega tudinho Opa, opa Open Ô, garoto Caraca, rapaziada Meu Deus do céu Tubarão branco gigante, mano Gigante esse aqui Ah, não É porque o meu tubarão tá pequeno É isso aí Esqueci desse detalhe, rapaziada Esqueci desse detalhe Vocês sabem por quê? Que tá com a câmera assim Faz ideia? Tubarão não faz ideia, não Porque às vezes isso não fica assim, não Será que é porque eu tô com o remascotão? É, é, é Será que eu tô com a sub-marina aqui Afundada aqui, ó Boa Chulibola Pega a letra N aqui, ó Só falta a gente ficar gigante, né, rapaziada Rapaziada Só falta a gente ficar gigante Mas eu não vou buscar Essa parada não, tá, galera Não vou buscar essa parada E ficar gigante não, tá Beleza Devore qualquer coisa aí, ó Tá maneiro Desce aqui, ó Vamos de boa Isso, garoto Isso aí, ó Opa, opa Open Vambora Pebrinha de ouro, galera, ó Ah, é Tá sem tubo Esqueci desse detalhe, galera Esqueci desse detalhe Vai ser difícil passar pra cá, hein Mas vamos lá Vamos que a gente consegue A gente aqui é É mito, rapaziada A gente aqui consegue tudo A gente consegue tudo nesse jogo Quem manda no jogo é nós É nós aqui Boa, garoto Boa Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Que isso, hein Deixa nos comentários Quem já conseguiu ele, galera Deixa nos comentários Quem já conseguiu ele Quem tá começando agora Quem é inscrito novo Vai deixando nos comentários aí Porque a parada aqui tá louca, hein, cara Porra, não vem atualização, né, cara Na moral Não vem atualização pro Evolution, cara Aí Chega a ser surreal, né Caraca, olha o tamanho do Megala Tá doido Demorou uma vida pra comer Porra, não chega atualização pro Evolution, cara Aí, porra, eu tô tristão com isso, rapaziada Tô tristão com isso porque A gente fica na esperança, né, galera A gente fica na esperança aí de Que vir alguma coisa aqui, ó Boa, boa, boa Pega aqui o helicóptero que tem aqui Caraca, ficou tudo transparente, rapaziada Ó, ó Aí não pega, né Aí não pega, né Aí não pega Bom, pra te ver o poder Peguei fácil Pebrinha de ouro aqui Tá maneiro A gente tava falando Da atualização do Evolution Tá Insano, galera Tá insano A Ubisoft Tá de zoeira com a gente, né, cara Eu não sei nem qual é o nome da empresa Tá, rapaziada Do estúdio que é responsável pelo Angry Shark Evolution Tendo, rapaziada Aqui já tá indo pra 5 meses Minhas contas não tá errada Tá indo pra 5 meses sem atualização Tá doido A gente vai ficando como? Louco Louco com o jogo Isso mesmo, rapaziada Pega tudo aí, ó Boa, garoto Boa Iiii Completamos sem querer, moleque Olha isso Essa loucura, rapaziada Tá doido Ha, ha, ha Moleque Gigantes Ficaram o Monstrango Tengo Comendo tudo aí, tuba Isso Isso aí Olha o tamanho da criatura do mal, rapaziada Tem que respeitar o bichão, galera Tem que respeitar o bichão Porque o monstro é cruel, galera O monstro é cruel Vambora Sobe aí, tuba Sobe aí Passa pro lado de lá Isso aí, ó Ih, o mapa ficou de cabeça pra baixo, galera Aí ficou aí Tubarão fica tonto, mano Tubarão fica tonto Tá maneiro Show de polis Pode aí, boa Ele tá sem turbo, né Ele fica lentinho, né, rapaziada Ele fica lentinho Tá maneiro, ó Desce aí, tuba Desce aí, ó Já ativo o poderzinho aqui Pra salvar a gente, tá Quem tá morrendo Isso aí, ó Caraca, não vai salvar? Ah, tá Agora veio um monte de comida aqui pra gente Tá, rapaziada Veio um monte de comida aqui pra gente Aqui, ó Vambora 3 geminha Não veio pérola Chegamos na etapa final E não veio pérola, galera Não veio pérola Tá doido Bora, explode tudo, tuba Explode tudo aí, ó Isso, isso aí, ó Pega o Megala Vai ficar bonito Caraca, ele demora muito pra comer o Megala Porque o Megala é muito grande, parceiro Muito grande mesmo Vambora Pega aqui, rapaziada Pega aqui, ó Ó, 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 ó Aqui o chefão Explode, chefão Ha, ha, ha Moleque Tá louco, parceiro Que maldade é essa, rapaziada Explodimos com violência É, garoto Isso aí, ó Boa, tuba Boa Isso aí, ó Vamos que o couro vai comer, hein Vamos Tá maneiro Opa, opa, opa Iiii Explode, tuba Explode pra não morrer A vida A vida diminuiu também, né, galera A vida diminuiu também Mas vamos lá, cara Vamos lá Vamos passando direto pra cá, ó Já ativo o poderzinho aqui Tomozinho De boa Estamos quase conseguindo Aquilo de objetivo 4 gemas, hein, galera 4 gemas aqui, ó Quase morrendo de fome aqui, ó Vambora Isso aí, ó Opa Opa, opa Ai, salvou, hein, galera Salvou, hein Salvo Cara, acaba com essa Parada aqui de cabeça pra baixo Por favor Acaba aí Quando eu pego a febre de ouro Que eu vou comendo as paradas Eu vou me lascando, tá, rapaziada Sempre me lasco nessas brincadeiras Ó Ó, ó Morri, viu Morri aqui Vamos gastar 3 geminhas aqui Ih, ela sobreviveu Ah, moleque Esqueci desse detalhe Esqueci desse detalhe Tá doido, mano Tá doido Esqueci que ele sobrevive, rapaziada Tá louco Vamos lá Vamos lá, rapaziada Pega tudo Explode aí, ó Quase que a gente morre de novo, galera Se morre de novo aqui, já era Aí não tem como Se morre de novo aqui, ó Vambora A gente vai o poderzinho aqui, ó Pegando tudo Sugando geral Sugando geral aqui Tuba Vamos lá Explode aqui, ó Pra não ficar pesadão Vamos lá O ruim que é a bomba Não enche vida, né, galera A bomba não enche vida Ah Fui pro lado errado, rapaziada Agora já era Explode aí, ó Caraca Consegui Ah, moleque Pega tudo Pega o Megala Explode aí Isso Ah Boa, garoto Boa Isso, garotinho Conseguimos Conseguimos nosso objetivo aqui, cara Eu acho que agora a gente não morre não, cara Agora acho que a gente não morre não, tá A gente conseguiu aqui, ó Vou esperar um pouquinho aqui Pra gente não perder Muita comida aqui, tá, rapaziada Explode aí, ó Boa Sobe, garoto Sobe Pega os tubarões brancos aqui, ó Tudo nosso Tudo nosso Tá sugando geral, ó Tá sugando até as águas vivas aqui Que é nossa Ih Não morre mais não, galera Não morre mais não Nove de ouro aqui, ó Boa, garoto Explode Tubinha Explode Tubinha Tomou na última fase Tomou na última fase Mega febre Aí ficou bonito Aí ficou gostosinho Ficou avizinho Vambora, rapaziada Vambora Pega todo mundo aí, ó Explode Tudo tem direito aqui, ó Explode Boa Isso, rapaziada Isso aí, ó Ih Moleque Já era Completamos, parceiro Tem a letra aqui, mas não vou pegar não Vou descer direto Vou descer direto A mutação é nossa, galera A mutação é nossa Bota o like, rapaziada Bota o like Tudo é mito Valeu Tamo junto Abração Fui Bota o like, rapaziada Bota o like, rapaziada Bota o like, rapaziada Bota o like, rapaziada Bota o like, rapaziada